E aí galera, waiting, pé na estrada. Hoje 20 de novembro de 2020, exatamente 6 horas em ponto aqui. Hoje estamos aqui, ó, nessa paisagenzinha. Eu tô indo trabalhar. Recanto das Emas. Estou a pé. Tem uns 15 dias já que eu tô a pézão. A moto deu um probleminha lá. Tá de besteirinha. Curou meu radiador lá da minha moto. 1.200 conto, só de prejuízo. Aí eu tô esperando a peça chegar lá do Amazonas, da fabricante lá da Honda. Enquanto isso a gente tá andando de pézão. Mas eu tô até gostando. A gente observa mais os lugares e caminha um pouco pra perder esse bucho, né? Agora dia 29 aqui no grupo de moto que eu participo. A gente vai dar um rolê lá em Formosa. Acho que é dia 29 o rolê. Isso, vamos lá pra Formosa. Curtir uma lagona bonita que tem lá. Curtir um showzinho de rock. E se der, eu vou esticar até lá na cachoeira Salto do Itiquira. Espero que o tempo esteja bonito. Ontem choveu, né? Hoje já tá o tempo dobrado. Não sei daqui pra noite se vai chover ou não. Mas é isso aí. A nossa vida é essa. Trabalhar. Curtir a vida na medida do possível. E ser feliz conforme Deus permite. Salve, salve a todos. Um ótimo dia.